Prepare-se Prepare-se Publica da HP Só quem é pra entender O fogueteiro lá do morro Avisa o bonder Faz justiça e liberdade Muita fé e amor É no bairro do Marapé Regis fala, falou E pelos carreirinhos Vermes encontram a morte E no canal da TS Os monstros botam choque E ponta a ponta no asfalto Só quem tem conceito Acima de tudo a lealdade O respeito A cidade é nossa Tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu Vacilo, nós pico aço Eu Fortemente preparado A cidade é nossa Tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu Vacilo, nós pico aço Eu Fortemente prepara Cobra Criada Das três Estou truta Sangue e pão Não perda no vapor Na contenção Com o blindão Se detedor Tá decretado Seu pobre Recalcado O bota e o rato Estão na ponte Se o crime Se o crime Preparado Publica da HB Só quem é pra entender O fogueteiro lá do morro Aviso o poder Faz justiça e liberdade Muita fé e amor É no bairro do mar a pé Regis fala falou Que pelos carreirinhos Memes encontram a morte E no canal da TS Os bustos botam choque De ponta a ponta Nós faltam Tô quem tem conceito Acima de tudo A lealdade e o respeito A cidade é nossa Tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eeeh oh Vacilo nós pico azo Eeeh oh Fá de mente preparado É o primeiro comando Comandando é comandado É o primeiro comando Comandando é comandado Eeeh oh Vacilo nós pico azo Eeeh oh Maravilha ao Reginaldo A cidade é nossa Tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eeeh oh Vacilo nós pico azo Eeeh oh Forte mente preparado A cidade é nossa Tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eeeh oh Vacilo nós pico azo Eeeh oh Forte mente preparado O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Hahahaha 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 Hahahaha